Na tarde desta segunda-feira, o quinto candidato a prefeito de Araguaína a registrar sua candidatura foi o Olinto Neto, do PSDB, com o vice Raimundo Capixaba, do PTC. Uma nova opção, um novo jeito de fazer política, um novo jeito de administrar a nossa cidade. Então nós vamos basear as nossas propostas em propostas, em ideias, sair daquela velha política de criticar, de falar mal. Então nós vamos apresentar realmente um projeto para a Araguaína, para que nós consigamos de fato fazer com que a Araguaína avance e saia do lugar que está. A nossa campanha será uma campanha firme, com o pé no chão. Nós vamos levar nossas ideias, nossas propostas aos quatro cantos de Araguaína. Nós estamos enfrentando muitos interesses em poder e nosso interesse é em lutar por Araguaína, em fazer o melhor. Nós temos uma chapa composta por 54 vereadores, 54 vereadores dedicados. O nosso vice-prefeito, Batista Capixaba, é um empresário conhecido na cidade, vem a somar com a sua experiência de administração, de gestão e com a nossa juventude, a nossa determinação, nós vamos procurar fazer o melhor, é o que a Araguaína precisa. Nesta última eleição, Olinto Neto ganhou para deputado estadual do Tocantins.